Não, já fica aí centrado. Qual era a pergunta mesmo? Só relembrar? É sobre a concepção de Jesus. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. O que que acontece? Veja bem. Cientificamente impossível, impossível Jesus ter nascido sem a questão genética. Você tem que ser dos genes, você tem a parte masculina e a parte feminina. Então você tem uma materialidade dele. O esperma é uma materialidade, não posso correr disso. Logo então, se não foi de José, teria que ser de um ser humano. Anjo não tem esperma, Espírito Santo não tem esperma, tá? São Espíritos. Então não produz, né? Agora, vamos colocar então o Espírito Santo. O Espírito Santo foi, de uma certa forma, produziu espermatozoide divino, inseriu no óvulo lá de Maria e Jesus nasceu, concebido pelo Espírito Santo. Geneticamente, Jesus tinha que ter um cordão umbilical, Jesus tinha que ser alimentado pelo cordão umbilical, Jesus tinha que ter a genética, tinha que ter tudo. Todos os traços necessários que todo ser humano tem. E isso depende do quê? Do espermatozoide. Não tem como correr disso. Logo então, nós temos um problema aí. Por quê? Ao mesmo tempo que o Espírito Santo concebe Jesus no vento de Maria, ao mesmo tempo o Espírito Santo está pecando. Pecando por quê? Porque José era noivo de Maria, e como Maria apareceu grávida e não era de José, Maria teria que ser apedrejada, e junto com o Espírito Santo, o Espírito Santo teria que se materializar, e apedrejá-lo também. E logo José se tornou o quê da história? Corno. José se tornou corno. Por quê? Porque Maria é noiva de José, o Espírito Santo engravidou Maria. É de José? Não. E hoje você vai falar com o cara o quê? Não é corno não? É corno, o filho não é dele. O camarada que é noivo da mulher, o Espírito Santo vai lá, vou dizer assim, um jargão bem, né, para ficar bem chulo mesmo, transou com Maria, ficou grávida e José passou a ser corno. Aí o que acontece? Assumiu. Assumiu o B.O. O B.O. É o corno manso. Aí o que acontece? Só que você vê na cena, José não sabe nada de Espírito Santo aí não, senhores, não. José, o texto diz assim, ó, e José tentou deixá-la secretamente. Porque como José era noivo, não tinha transado com ela, o que José faz? Eu sei que ela vai aparecer, eu não quero fazer parte desse B.O. não. Aí o texto diz, Lucas vai dizer, e José tentou deixá-la secretamente, mas em sonho. Gente, aí tem que ser muito manso mesmo. Aí José dorme, aí aparece o anjo Gabriel em sonho para José e diz, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aí José acordou, glória a Deus, aleluia, bora, vamos lá, meu filho abençoado. Ô, gente, pelo amor de Deus. José nem do Espírito Santo ele sabia que era. Aí o escritor cria isso, isso é o escritor, viu? Aí o escritor tem que fazer o quê? Ele tem que deturpar o texto para colocar para você acreditar. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que divinizar. Ele tem que espiritualizar. Existem lacunas que o cara tem que preencher, senão fica vazia a história. Para dar sentido. É isso que a Bíblia... É assim, infelizmente. É uma colcha de retalhos com vários parafraseamentos.